E aí, pessoas! Tudo bom contigo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo novo aqui no canal. Bom, pessoas, no vídeo de hoje é vídeo de resenha. Vou resenhar pra vocês, pessoas, esse shampoo e esse condicionador aqui, ó. Esse shampoo e esse condicionador aqui, ó. Que ele se chama, que é da 3CM Reconstrução e Força. Olha, nesse vídeo eu vou falar pra vocês, galera, todas as informações sobre esse shampoo e esse condicionador. E o mais importante, gente, nesse vídeo eu vou falar pra vocês se vale a pena ou não. Pra vocês gastarem o seu belíssimo humor, hein, queridos? Então, pessoas, o vídeo de hoje tá babadeiro. Assistem, gente, esse vídeo completo, porque eu tenho certeza que vocês irão gostar. E, claro, se vocês querem saber profundamente sobre esses produtos aqui, tá bom? Mas antes de começar o vídeo, vocês têm que fazer o quê? Se inscrever no canal, é só vocês clicarem no botão vermelho que tá aqui embaixo. Inscrever-se, ativar o sininho de notificações para todas as notificações. Então, ativa esse bendito sininho aí, pra quando eu for postar conteúdo novo aqui no canal, vocês serão os primeiros a receber, beleza? Deixa o like no vídeo pra mim, que é super importante aqui pro canal e faz toda a diferença, tá bom? Então, se por acaso vocês querem me deixar feliz da vida, deixa o like aí no vídeo, galera. Deixa o seu gostei aí, que me ajuda bastante aqui no engajamento aqui do canal e também que é fundamental o crescimento aqui do nosso canal, tá bom? Deixa o like, se inscreve no canal, ativem o sininho de notificações, comentem bastante aqui no comentário, deixem bastante comentário desde já. Eu quero muito saber se por acaso vocês já usaram esses produtos no cabelo de vocês. Então, deixem de já as suas opiniões aqui nos comentários, tá bom? Me sigam em todas as minhas redes sociais, que os links deles estarão tudo aqui na descrição do vídeo aqui pra vocês, beleza? Arroba Wesley Santana W, corre, links aqui na descrição pra vocês, tá bom? Se por acaso vocês perderam algum vídeo aqui do canal, faça a maratona Wesley Santana e não perca nenhum vídeo babadeiro aqui do canal, beleza? Bom, pessoas, primeiramente eu vou mostrar pra vocês a embalagem do shampoo e do condicionador da 3CM Reconstrução e Força. Gente, a embalagem do shampoo é assim, ó, tá, ó? E a embalagem do condicionador, galera, é assim, ó, tá bom? Então, olha só. Eu vou ler aqui, pessoas, a embalagem aqui pra vocês. Então, eu vou ler as informações, o que ele tá falando aqui na embalagem do shampoo e do condicionador, beleza? Então, bora lá. Olha só, gente, aqui na embalagem do shampoo, ele tá falando assim, ó, 3CM, o SED by Profissional. Gente, eu acho que é assim que fala, é o SED by Profissional. Enfim, 3CM Profissional, novo, RF. O que significa esse RF? Que é Reconstrução e Força. Olha só, aqui na embalagem, ele tá falando aqui, ó, RF, que é Reconstrução e Força, beleza? Aqui, ó, é um shampoo, pessoas, que vai prometer pro seu cabelo, que ele tem, que ele fala que tem na sua composição, que ele fala aqui, ó, com proteína, colágeno e aminoácidos. Reduz 99% da quebra desde o primeiro uso. Fórmula micelar, shampoo para cabelos danificados. Olha só, pessoas, é um shampoo, pessoas, que ele tem 400ml. Então, desde já, eu já falo pra vocês que é um shampoo, pessoas, que rende pra caramba, rende muito, pessoas. E olha só, aqui é a embalagem do condicionador. Olha só, aqui é a embalagem do condicionador, ele tá falando, gente, praticamente a mesma coisa. Mas eu vou ler aqui, mas eu vou ler aqui pra vocês, ó. 3CM, profissional, novo, RF, Reconstrução e Força, com proteína, colágeno, aminoácidos, reduz 99% da quebra desde o primeiro uso. Tecnologia 3 Complex. Condicionador para cabelos danificados. Gente, a quantidade de produto que tem aqui nesse condicionador é diferente do shampoo, tá bom? Olha só, nesse condicionador, pessoas, tem 200ml, tá bom? Então, esse condicionador não tem 400ml. Essa aqui é a versão de 200ml, tá bom? Então, é isso. E agora, pessoas, vamos falar um pouquinho sobre a descrição do shampoo e do condicionador da 3CM, Reconstrução e Força. Então, bora lá, gente. Eu vou ler aqui pra vocês a descrição do shampoo e depois, em seguida, do condicionador, beleza? Então, bora lá. Olha só, pessoas, aqui na descrição do shampoo, ele tá falando assim, ó. 3CM, by Profissional. Desde sua origem em salões de beleza, em 1948, 3CM acredita que quando o seu cabelo está lindo, você se sente mais confiante para brilhar e conquistar o que quiser. O shampoo 3CM, Reconstrução e Força com proteína e colágenos e aminoácidos foi profissionalmente desenvolvido com fórmula micelar para garantir uma limpeza delicada e eficaz. Preparando o cabelo para reconstrução fortalecedora, o uso da linha 3CM, Reconstrução e Força, reduz até 99% a quebra desde o primeiro uso. Cabelos fortes e resistentes todos os dias. Aqui embaixo, pessoas, que ele fala aqui, ó, que ele tem o modo de uso. Primeiro, aplique o shampoo nos cabelos molhados, massageando suavemente. 2, enxague bem para melhores resultados. Use a linha completa de 3CM, Reconstrução e Força. Aqui, ó, para mais dicas dos nossos cabeleireiros, acesse www.com.br e é isso aí. E é isso, gente, aqui, ó. A dever tem, se manter em lugar fresco, ao abrir a luz e sol, fora de... Tá, 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 tá. Gente, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu achei a descrição do shampoo e do condicionador da 3CM, Reconstrução e Força, bem pequenininha, gente. Então, não tem quase nada falando profundamente sobre o shampoo. O que eu entendi é que ele fala muito desse shampoo, desse condicionador, que ele vai prometer para o seu cabelo. Que ele tem, na verdade, na sua composição, que ele tem proteína, colágeno e aminoácidos. Que ele promete reconstrução e força para o cabelo. Que ele é recomendável para cabelos, é... Fortes e resistentes, todos os dias que ele vai prometer isso para o seu cabelo, é. Que é um shampoo e é um condicionador, pessoas, para cabelos danificados. É o que eu entendi isso? Mas, eu esperava, pessoas, uma descrição... Mas, sei lá, gente, uma descrição enorme. A descrição dele, pessoas, é só isso aqui, ó. É desse tamanho, é só... Vem aqui e termina aqui. Então, é pouquíssima coisa. Aqui embaixo, não interessa. Mas, enfim, gente, eu achei a descrição bem pequena. Olha só, agora eu vou ver aqui a descrição do condicionador aqui para vocês, tá bom? Gente, praticamente é a mesma coisa. Mas, olha só, eu também vou ler aqui para vocês, tá bom? Se caso vocês ficarem com alguma dúvida aqui, eu sei que vocês vão me perguntar aqui nos comentários, beleza? Mas, olha só. Aqui, ó, 3CM, baio, profissional, desde sua origem em salões de beleza, em 1948. 3CM acredita que quando o seu cabelo está lindo, você se sente mais confiante para brilhar e conquistar o que quiser. O condicionador 3CM, reconstrução e força, com proteína e colágeno e aminoácido, foi profissionalmente desenvolvido com a exclusiva tecnologia 3Complex. E garante cabelo fortalecidos e maleáveis. Então, pessoas, esse condicionador promete para o teu cabelo uma maciez, né? Um cabelo mais maleável. Aqui, ó, o uso da linha 3CM, reconstrução e força, reduz até 99% a quebra desde o primeiro uso. Então, é isso, gente. Esse condicionador, ele fala que ele tem 3Complex, porque esse condicionador vai fortalecer o seu cabelo, vai deixar ele mais macio e mais maleável. Tá bom? Então, é isso. Bom, pessoas, e agora vamos falar um pouquinho sobre a fragrância do shampoo e do condicionador da 3CM, reconstrução e força. Bora lá. Gente, a consistência do shampoo, vamos ver aqui, gente. Ó, essa é a consistência do shampoo da 3CM, da 3CM, reconstrução e força. O que eu achei da consistência? Gente, eu achei a consistência dele bem legal, tô sendo bem sincero aqui com vocês. Mas eu gostei bastante da consistência dele. Gente, eu, se eu não me engano, eu acho que essa consistência desse shampoo é meio que leitosa. Eu acho que não é leitosa, eu não... É porque, gente, eu não entendo sobre esses negócios de comparar coisa de shampoo, de consistência de shampoo. Mas eu acho que ele é... Enfim, gente, eu achei ele meio leitoso. Mas, enfim. Mas eu gostei bastante. Daqui a pouco, gente, eu vou falar sobre a fragrância, viu? Então, segurem aí, daqui a pouco. Eu vou falar sobre a fragrância. Então, enfim, gente. Eu gostei demais da consistência do shampoo. Tá aprovado a consistência do shampoo, beleza? E vamos partir. Vou falar pra vocês a consistência do condicionador, tá bom? Olha só. Ó, gente. Olha essa consistência, galera. Olha essa consistência. Preciso nem falar, tá? Gente, tá aprovado a consistência desse condicionador. Eu gostei bastante. Gostei bastante. Ele é bem consistente, ó. Tá vendo que eu tô balançando e ele não tá caindo? Ele é bem consistente. E é isso, gente. Eu gostei demais da consistência desse condicionador. Gostei demais. Então, tá aprovado. Tá aprovadíssimo. Gente, ele tem uma consistência bem legal pra aplicar no cabelo. Então, ele não é aqueles condicionadores horríveis que tem uma consistência líquida. Então, gente, não se preocupa porque ele tem uma consistência super maravilhosa pra poder aplicar no cabelo, tá bom? Então, a consistência do shampoo e do condicionador tá aprovadíssimo. Beleza, galera? Então, é isso. Bom, pessoas. E agora, vamos falar finalmente. Tava esperando pra falar esse momento, gente. Finalmente. Vamos falar um pouquinho sobre a fragrância. Eu ia falar outra coisa. Mas, enfim, gente. Vamos falar um pouquinho sobre a fragrância do shampoo e do condicionador. Ó, eu vou cheirar aqui o shampoo aqui pra vocês. E eu vou falar que eu achei o cheiro dele. Gente, meu Deus. Oh, my God. Oh, my God. Gente, tem um cheiro muito maravilhoso. Nossa Senhora, gente. Tem um cheiro perfeito. Gostei demais. Gente, pena que vocês não vão conseguir cheirar do outro lado da tela, gente. Porque tem um cheiro muito maravilhoso. Tem um cheiro perfeito. Ó, a fragrância do condicionador. Nossa, pena que vocês não vão conseguir cheirar do outro lado da tela. Nossa, meu amigo, infelizmente. Infelizmente. Mas, gente, tem um cheiro muito maravilhoso. Gente, ele tem um cheiro de... Resumindo, gente. Ele tem cheiro de produtos de beleza. E tem cheiro de 3,5. Sabe, gente? Eu achei que ele tem um cheiro de 3,5, sabe? E tem um cheiro da própria marca. É sério, gente. Ele tem cheiro de 3,5. Gente, tem um cheiro... Ele tem um cheiro, gente, doce. Sabe aquele cheiro doce de produtos de beleza? Bem suave, bem suave, bem doce. Ele não é aquele cheiro, pessoas... É muito enjoativo e muito chato. Que dá dor de cabeça. Não, não se preocupa. Ele tem um cheiro, gente, bem suave. Um cheiro bem suave, bem levinho. Bem refrescante. Bem suave, assim, sabe? Bem suave, assim, sabe? Mas, gente, eu gostei demais da fragrância do shampoo e do condicionador. Nossa, gente, é perfeito, maravilhoso. Eu gostei bastante. Nossa, muito bom. Tá aprovado. Tá aprovadíssimo, galera. Eu gostei demais da fragrância. Nossa, eu super recomendo. Nossa, gente. Desde já, já recomendo. Mas, gente, tem um cheiro muito maravilhoso. Pena que vocês não vão conseguir tirar do outro lado da tela. Só vocês comprando pra vocês sentirem o cheiro. Nossa, gente, é perfeito. É muito bom. Nossa, parece um... Parece que tem um... Sei lá, gente. Podia ter um perfume, né? Mas, enfim. Nossa, gente, tem um cheiro muito bom. Gostei demais. Mas, enfim... Bom, pessoal. E agora, eu vou conversar com vocês sobre o shampoo. Sim, galera. Vou conversar com vocês sobre o shampoo. Tá bom? Então, enfim. Vou falar pra vocês o que eu achei do shampoo pra vocês agora. Então, bora lá. Gente, é um shampoo que eu já adianto aqui pra vocês. Eu já adianto aqui pra vocês. Já falo logo aqui pra vocês. Gente, é um shampoo que não resseca o cabelo. Tá bom? Não resseca o cabelo. É um shampoo maravilhoso. Maravilhoso. Não resseca o cabelo. A primeira vez, quando eu apliquei esse shampoo no meu cabelo, né? Quando eu lavei meu cabelo. Porque eu sempre lavo meu cabelo duas vezes com shampoo. Então, assim, gente. É um shampoo que não resseca o cabelo. Gente, é um shampoo que lava bem o cabelo. Bem o cabelo mesmo, gente. Então, é um shampoo, galera, que faz bastante espuma. Ele faz bastante espuma. Faz uma limpeza, gente, profunda. Eu percebi que ele fez uma limpeza no meu cabelo profunda. Porque eu tô procurando shampoos que fazem limpeza profunda no meu cabelo mesmo, sabe? Pra lavar bem o cabelo. Porque o nosso cabelo também precisa de uma boa limpeza, né? Porque nós aplica... Eu, que tenho um cabelo crespo e cacheado e aplico muito creme no cabelo, às vezes fica um resto de produto, né? E eu preciso lavar o meu cabelo bem. Então, eu percebi que ele lavou bastante meu cabelo. E outra coisa. Eu gostei demais desse shampoo, galera. Era porque ele prometeu realmente pro meu cabelo, pessoas, uma reconstrução e força. Então, tipo assim... Vocês sabem, né? Que eu descolorei meu cabelo. Eu tenho um cabelo colorido. E eu tenho um cabelo azul. Então, esse shampoo, pessoas, foi perfeito pro meu cabelo. Porque assim, pessoas... Eu tô fazendo... Eu tô reconstruindo meu cabelo. Eu tô fazendo... Deixando meu cabelo mais saudável, sabe? Esse tipo de coisa. Então, esse shampoo, pessoas, foi perfeito pra mim. Porque ele realmente cumpre o que ele falou. Tudo que ele fala na embalagem, pessoas, ele promete. Então, realmente, eu percebi que ele deu reconstrução e força pro meu cabelo. Que ele fala que ele tem proteína, colágenos e aminoácidos. Você reduz 99% de tal coisa que ele fala aqui na embalagem. Reconstrução e força. Realmente, ele promete pro cabelo. E eu percebi que ele lava muito bem o cabelo. Ele lava bem o cabelo. Faz bastante espuma. Lava bem o meu cabelo mesmo. Sabe? Lava bem, bem, bem. Tem uma fragrância maravilhosa. Eu gostei demais do shampoo, beleza? Então, tá perfeito o shampoo. Principalmente, né? Que é um shampoo recomendável para cabelos danificados. Então, o meu cabelo tava com... O meu cabelo, gente, tava muito danificado. Hoje em dia... Hoje que eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês. Ele não tá tão danificado como ele tava antes. Mas, se eu tinha usado esse shampoo na época. Quando eu descolorei meu cabelo lá naquele dia, lá na época. Ele seria perfeito pra mim. Hoje ele tá sendo maravilhoso pra mim. Mas, na época, seria perfeito também. Não sei se vocês me entendem. Mas, enfim, gente. Ele tá sendo perfeito pra mim. E, assim, gente. Quando o meu cabelo tiver bastante danificado. Muito ressecado. E ele tá precisando muito de uma reconstrução. E de uma força. E eu vou comprar esse shampoo novamente sim, tá bom? Olha só, gente. Vamos falar um pouquinho sobre o condicionador. Gente, sem palavras. Gente, o condicionador é perfeito, galera. Eu gostei demais do condicionador. É um condicionador, pessoas. Como vocês viram aí anteriormente. Como eu mostrei pra vocês a consistência. Tem uma consistência maravilhosa. Ele tem uma consistência, pessoas. Muito fácil de aplicar no cabelo. Ele não é aqueles tipos de condicionadores que odeio. Que tem uma consistência rala. Horrível de aplicar no cabelo. Não se preocupe, porque ele não é esse tipo de condicionador. Ele é um condicionador, pessoas. Que tem uma consistência bem grossa. Bem firme. Como eu mostrei pra vocês aí no vídeo, né? E quando você aplica no cabelo. Você sente ele dando uma maciez no seu cabelo. Dando uma reconstrução e força. Também, tudo que ele fala na embalagem. Ele promete. É um condicionador perfeito. E super recomendo pra vocês. Então assim, se vocês estão procurando algum condicionador hidrativo. É um condicionador de reconstrução. Eu super recomendo pra vocês esse condicionador. Então se por acaso vocês estão procurando condicionadores. Que é recomendável para cabelos danificados. Gente, esse condicionador é perfeito pra você. Então assim, gente. É um condicionador muito bom. Como ele diz aqui na descrição aqui atrás. Que ele vai fortalecer maciez pro seu cabelo. Que ele vai fortalecer, deixar seu cabelo muito mais maleável. Então eu percebi sim que meu cabelo ficou bem mais macio. Bem mais brilhoso. Bem mais maleável. Então assim, gente. Não é um condicionador que resseca o cabelo. Gente, ele não ressecou meu cabelo. Então gente, ele é perfeito. Também tá aprovadíssimo, tá bom? Então é isso. Bom galera. E agora eu vou falar com vocês. Se vale a pena ou não. Esse shampoo e esse condicionador aqui. Gente, será que vale a pena comprar esse shampoo e esse condicionador aqui em 2021? Será que vale a pena, gente? Tcham, 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 tcham. Sim galera. Vale sim. Super a pena. Gente, se eu não me engano. Eu acho que lançou esse shampoo e esse condicionador. Eu acho que não foi o ano passado. Eu acho que foi em 2018. Gente, se eu não me engano. Gente, eu não sei muito bem. Eu acho que foi em 2018 ou foi o ano passado. Ou foi em 2018 ou foi em 2019 quando lançou. Eu não lembro muito bem a data de lançamento quando lançou esses produtos. Então assim galera. Se vocês estão procurando shampoo e condicionador que tem reconstrução. na sua composição que tem proteína, né? Que vai prometer reconstrução e força. Que seu cabelo tá muito danificado. Vai ser perfeito pra você. Então pode comprar, pode confiar, tá bom? Então assim. Vale super a pena vocês gastarem o seu belíssimo money. Vale super a pena. Tudo que ele falou na embalagem de pessoas, ele promete, reconstrói realmente o cabelo. Deixa o cabelo muito macio, muito maleável. Deixa o cabelo, gente, mais fortalecedor. Então você percebe o seu cabelo bem mais brilhoso, bem mais macio, bem mais maleável. E ele também reconstrói o cabelo também, que é muito bom também. Pra quem tá com o cabelo danificado, que é o meu caso, que não tava tão danificado. Mas tá sendo perfeito pra mim também, tá bom? Então assim, gente. Vale sim, super a pena. É um shampoo e é um condicionador, pessoas, que não me decepcionou. Eu pensei, gente, que eu não ia gostar do shampoo. Não sei, gente, mas é, enfim. Então é isso, gente. Eu não pensei que eu não ia gostar do shampoo e acabei gostando. E eu, gente, eu tô amando muito o shampoo e o condicionador. E eu tenho certeza que vocês estão me perguntando aqui nos comentários se eu compraria novamente. O shampoo e o condicionador. E sim, galera, eu compraria, sim, novamente, o shampoo e o condicionador. Porque foi perfeito. Então, assim, gente. Se tá dando muito certo pra mim, eu preciso comprar novamente, entendeu? Então tá sendo perfeito pra mim. Então eu vou gastar meu dinheiro novamente com isso, tá bom? Então é isso. E é isso, gente. Super recomendo pra vocês. E vale, sim, cada centavo. Então comprem que eu tenho certeza que vocês irão gostar do shampoo e do condicionador. Beleza? Então é isso. Ah, pessoas, deixa aqui nos comentários pra mim, porque eu quero muito saber se por acaso vocês já usaram esse shampoo, ou se por acaso o condicionador no cabelo de vocês, se você já usou o shampoo, ou se por acaso o condicionador. Porque tem assim, gente. Eu sou um tipo de pessoa, quando eu vou na perfumaria, às vezes eu compro o shampoo de uma marca que eu nunca testei, que eu nunca testei, e eu só uso o shampoo. Ou se por acaso eu uso só o condicionador de uma marca e eu não uso o shampoo do mesmo, do condicionador. Entendeu? Vocês entenderam, né? Mas enfim, se por acaso vocês já usaram o shampoo ou o condicionador, ou se já usaram tudo junto, comenta aqui embaixo que eu quero muito saber as opiniões de vocês. Porque assim, gente, eu dou, eu tô falando aqui a minha opinião sobre o produto, eu também quero saber as suas opiniões também. Então deixa aqui de já no comentário, deixem as suas opiniões formadas, porque eu quero muito saber se vocês gostaram, se por acaso, se vocês gostaram do shampoo ou não, se vocês gostaram do condicionador ou não, se amam ou odeiam. Enfim, gente, comentem também as suas opiniões aqui nos comentários, porque eu vou estar respondendo comentários de todo mundo aqui, tá? Então comentem as suas opiniões, tá bom? Se vocês gostaram ou não, se amam ou odeiam. Enfim, gente, comenta aí, porque eu vou estar de olho aqui nos comentários, tá bom? Então é isso. Ah, pessoas, comentem também aqui nos comentários, porque eu quero muito saber. Como vocês viram aí, pessoas, é um vídeo de resenha bem rara de acontecer aqui no canal, né, galera? Por quê? Por quê? Porque, gente, quase não trago conteúdos aqui pra vocês aqui no canal sobre os produtos da 3CM. Então, assim, se por acaso vocês usam os produtos da 3CM e se gostam dos produtos da 3CM, né, se vocês querem que eu trago mais conteúdos aqui pro canal sobre os produtos da 3CM, resenha, máscara, enfim, shampoo, condicionador, conteúdos da 3CM, comenta aqui embaixo se vocês querem mais conteúdos da 3CM aqui no canal, porque eu quero muito saber, gente, se vocês usam 3CM ou não, porque, gente, 3CM não é barato, né, precisa de mais money, por isso que eu não compro produtos da 3CM. Antigamente eu usava muito 3CM, gente, vocês não tinham ideia, vocês não têm ideia, gente. Antigamente eu usava muito shampoo, condicionador, máscara também da 3CM, eu usava bastante, gostava muito. Então, assim, se vocês querem que eu traga mais conteúdos sobre essa marca aqui no canal, deixa aqui nos comentários pra mim, porque eu quero muito saber as suas opiniões e os gostos de vocês também, tá bom? E então eu vou estar aqui de olho aqui nos comentários, beleza? Então é isso. E é isso, pessoa! Se vocês gostaram do vídeo, vocês têm que fazer o quê? Se inscrever no canal? É só vocês clicarem no botão vermelho que tá aqui embaixo, inscrever-se. Gente, me ajudem a eu chegar em 3.000 inscritos! Gente, me ajuda a chegar em 3.000, pelo amor de Deus! Eu tô contando com vocês, tá bom? Então me ajudem a chegar em 3.000, 4.000, 5.000, 10.000, gente. A gente quer muito chegar em 10.000 até o final do ano. Então, por favor, gente, me ajudem, tá bom? Se inscreve no canal, é só vocês clicarem no botão vermelho, inscrever-se. Ativem o sininho de notificações para todas as notificações. Pra quando eu for postar conteúdo novo aqui no canal, vocês serão os primeiros a receber, beleza? Deixa o like no vídeo pra mim, que é super importante aqui pro canal e faz toda a diferença, tá bom? Me sigam em todas as minhas redes sociais, que os links deles estarão tudo aqui na descrição do vídeo aqui pra vocês, beleza? Arroba Wesley Santana W, corre! Links aqui na descrição, beleza? E se por acaso vocês perderam algum vídeo aqui no canal, faça a maratona Wesley Santana e não perca nenhum vídeo babadeiro aqui no canal, tá bom? Comentem bastante, porque eu vou estar aqui de olho aqui nos comentários, beleza? E é isso, pessoal, eu tô ficando por aqui, um super beijo para vocês e até o próximo vídeo, tchau!